E aí, vai discordar? Oi gente, aqui é a professora Bianca. Oi gente, tudo bem? Aqui é a professora Carol. E hoje vamos dar início a mais um episódio do nosso podcast, Vai Discordar. O episódio de hoje se chama... Com cautela, por favor. E nele, nós vamos tratar mais aprofundadamente sobre o mangá A Voz do Silêncio, ou em japonês, Koenokatashi. Nessa aula, vamos estar pontuando alguns pontos principais desse tema. Então, primeiro falando sobre os gatilhos psicológicos em cima da obra, a contextualização do mangá. Nós também vamos falar sobre os personagens, os principais personagens que estão presentes no mangá. Assim também mostrar para vocês o porquê, entre tantos mangás, muito famosos até, nós escolhemos A Voz do Silêncio. E por fim, vai ser interessante porque a gente vai inserir vocês na nossa primeira audiodescrição. Que vai introduzi-los a essa nova realidade das nossas práticas. E esperamos que vocês gostem bastante. O primeiro ponto é em relação aos gatilhos psicológicos. Aqueles que já tiveram contato com o mangá, ou mesmo com o anime que teve a sua estreia em 2016, já tem certa ciência do impacto que ele tem em cima das problemáticas que ele trata. Já que a gente tem contato com a questão da depressão, com o bullying e todos esses fenômenos em cima do ambiente escolar. Nós, como professoras, ao ter contato e análise dessa obra, nos permitimos adaptá-la para o nosso público-alvo. Já que o nosso foco aqui não é transtorná-los ou trazer qualquer incômodo em relação a lembranças ruins, ou a mesmo gatilhos para os nossos alunos. E sim conscientizá-los, de um modo geral, sobre como essas problemáticas influenciam na constituição do ser humano e na constituição dos alunos. E é por esse motivo que a gente já começa avisando-lhes dessa nossa preocupação. E também sobre o que a gente vê como mais sério sobre o mangá. A Carol vai dar uma comentada também sobre como ela se sentiu assistindo pela primeira vez o anime e tendo contato com o mangá. Já que ela não é imersa nessa cultura japonesa e muito menos teve contato com muitos animes e mangás. Realmente, Ben, quando eu não sou muito próxima do mangá desse gênero, eu estou me aprofundando agora aqui com as nossas aulas. Mas quando eu tive o meu primeiro contato, tanto com o anime que eu assisti, quanto com a própria leitura do mangá, as partes que mais me tocaram foi realmente tanto essa área na escola, quanto com a família. Nos momentos em que a Shoko ou então o Ishida tinha um contato com as mães dele e deles. E às vezes elas eram um pouco mais agressivas. E eu fiquei um pouco assustada porque não é a minha realidade, mas isso não deixa de ser algo que ocorre continuamente nas vidas das pessoas que sofrem com o problema da depressão, do bullying e tudo mais. E eu acho que um dos episódios em que mais me tocou também, principalmente no anime, que é o que acontece lá, mas não ocorre no mangá. É quando a professora tenta inserir a língua de sinais para os colegas da Shoko aprender para se comunicar melhor com ela. E eles não sentem esse interesse. Eles acham que vai ser chato, que vai ser mais uma coisa para eles aprenderem e valerem nota. E há um certo descaso dos amigos mesmo dessa comunicação. E eu percebo que isso é algo muito comum também na nossa realidade. Muitas vezes a gente, como não perceber, como a gente não vive essa realidade, sente um certo descaso. Às vezes a gente até mesmo acha que não existe muito a necessidade de aprender língua de sinais a Libras, que é aqui do nosso país. Ou então, se for uma pessoa cadernente, não ter uma rampa ou algo assim, porque a gente não acha que tem a necessidade. Mas para aquelas pessoas é muito importante. E quando eu assisti o anime, quando eu li o mangá, isso me tocou bastante, porque não era uma realidade minha. E isso me tornou mais sensível a ver essas vidas também. Eu acho interessante isso que a Carol fala sobre a questão de a gente não perceber porque não é a nossa realidade. E a gente vai ver que isso acontece muito com os dois personagens principais, o Ishida e a Shoko. O Ishida só vai entender realmente como a Shoko se sente em relação ao que ela sofre, quando ele vai sofrer isso também. Uma questão que a gente vai explicar mais agora na frente com a contextualização. Quanto à história, ela conta a vida em torno de Shoko Nishimiya, né? Que é essa estudante do primário que é surda. Ela é transferida para essa nova escola, mas ela acaba sendo intimidada por seus colegas de classe, justamente por ela ser uma pessoa surda. E as pessoas não terem certo conhecimento sobre as necessidades dela, ou mesmo não ter qualquer amparo escolar em cima dos requisitos que ela necessitaria. E é nesse contexto que ela é intimidada pela turma do Ishida Shoya, que acaba fazendo com que ela seja forçada a mudar de escola novamente. Porém, como resultado dos atos, das atitudes do próprio Ishida, ele é responsabilizado pela escola e começa a sofrer descaso dos seus próprios colegas, que antes participavam do bullying com a colega dele, a Shoko. Então ele acaba sendo o alvo agora dessas intimidações. Ele começa a se sentir culpado pelas agressões que ele fazia com a Shoko. E anos mais tarde, ele tenta reparar esses erros, procurando ela na nova escola que ela estuda, e tentando assim se aproximar dessa nova pessoa que é a Shoko. Como eu falei, a obra teve bastante repercussão com a estreia do anime em 2016, e também por ser uma inovação, né? Tratar da pessoa com deficiência, da pessoa surda, num ambiente totalmente exclusivo, que exclui as pessoas que são diferentes, que não têm as mesmas necessidades que uma turma em si. E vai mostrando de maneira bem realista os problemas que essas pessoas com deficiência passam, e que isso não tem a ver com a deficiência em si, mas com o descaso social. E o interessante também, Bianca, é que ele não apenas salienta isso, mas ele deixa de uma forma em que qualquer público, qualquer idade, consiga entender. Não sei se essa questão do bullying, como essa questão da necessidade, essa exclusão que a gente muitas vezes faz com eles, não é? Sim. É interessante que, apesar de ter muitas cenas fortes, essas cenas fortes, elas vêm aí pra nos mostrar a seriedade do assunto, como elas afetam não só uma pessoa, mas um grupo em si. E é por meio dessas questões que a gente vai tratar um pouco mais sobre os personagens principais pela Carol agora. Exatamente. Então, vocês já entenderam um pouco sobre essa história, do que vai se tratar, e já conheceram os principais personagens, que é a Shoko e o Ishida. Então, a Shoko é a Shoko Nishimiya, em que ela é a protagonista surda, né? Isso vocês já têm, tenho certeza que já entenderam. E a trama basicamente se desenvolve... Verde. Então, a Shoko... Surda, né? Então, a trama, ela se desenvolve em torno do bullying que acontece com ela, e futuramente com o Ishida. O outro personagem, como vocês também já conhecem, é o Shoya Nishida, que ele é o protagonista, que eu acredito que eu possa até mesmo dizer, né, Bianca, que ele é um antagonista inicialmente, que ele pratica o bullying com a Shoko, mas depois ele passa a ser a vítima, e ele tenta fazer toda essa mudança com ela. E talvez, eu ouso dizer, que ele talvez seja o personagem mais complexo do mangá e também do anime, por conta disso. E também temos a Yuzuru Nishimiya, que é a irmã da Shoko. Ela talvez seja a personagem, a parte mais tranquila do mangá. Ela traz esse alívio cômico pra obra, justamente porque ela é muito protetora com a Shoko, assim como também é engraçada e bastante sarcástica. Também temos o Tomohiro na Gatsuka, que ele vai se tornar o melhor amigo do Ishida depois que ele passa a sofrer bullying na escola. E ele tenta, justamente porque o Ishida tenta salvar ele de um valentão, né, que tenta machucá-lo. E ele é uma pessoa também muito engraçada, tentando ser alguém que também ajuda sempre. E antigamente, o Tomohiro, ele era muito medroso, tanto que o Ishida salva ele desse valentão, mas ele acaba se tornando, no decorrer do mangá e do anime, uma pessoa ousada e bastante amigada. Temos também a Miki Kawai, que ela é uma das amigas do Ishida, e que no início do mangá ela também pratica bullying, só que de uma forma diferente, vale salientar, do que o Ishida praticava com a Shoko. Em relação a Kawai, é muito interessante, porque a gente insere o personagem embulinador, o intimidador, como aquele que também é omisso. Então a violência, ela não está naquele apenas que pratica, mas quem deixa acontecer também. E esse é o caso da personagem da Miki Kawai. Então temos também o Satoshi Mashibasa, que no decorrer da trama ele se torna o namorado da Miki. E ele também é uma pessoa muito tranquila, ele tende a ser muito justo e fácil de lidar, tanto no mangá quanto no anime. Temos também a Miyoko Sahara, que ela é amiga da Shoko. Ela é muito gentil na maior parte da história, e muitas vezes ela foi, acho que, uma das únicas a ser inclusiva com a Shoko, até mesmo ao tentar sair com ela, para ir no karaokê. Mas a gente percebe no decorrer da trama que ela se sente amedrontada por conta do bullying, que a Shoko começa a sofrer. Temos também a Ueno Naoka, em que acredito que ela seria a vilã do mangá. Ela é bastante franca e direta, às vezes chega até a ser rude, e franca até demais com as pessoas que ela não gosta, que é o que acontece com a Shoko. E percebemos que ela é a antagonista da Shoko, ela de fato é. Mas no final do mangá, ela tem uma grande reviravolta, e ela passa a mostrar esse lado aqui, é meio que traumatizada, e também suave e doce. Você quer comentar alguma coisa, Biba? Eu acho interessante que, todos os personagens aqui, apesar de serem bons ou maus, eles vão ter características específicas, que não justificam, mas nos mostram como é que aquela personalidade se formou. No caso da Ueno, apesar dela irritar muito, quando a gente observa as atitudes dela, em cima da personagem principal, a gente percebe que isso está muito ligado, com a autoestima dela. E a gente leva em consideração, todos esses requisitos, em cima de todos os personagens, como a autoestima, a insegurança, e todos esses pensamentos negativos, influenciam na personalidade, nas atitudes. Até porque a gente está falando de adolescentes, ou mesmo crianças. Exatamente. Então, esses oito personagens que eu apresentei até agora, eles são o adolescente, a criança do mangá e do anime, e basicamente a história mesmo acontece com eles. Em relação aos personagens adultos, que são as pessoas que têm autoridade no decorrer do mangá, eu destaquei os três principais personagens, que é a Miyako Ishida, que é a mãe do Ishida, em muitos momentos ela tem cenas, tanto no mangá quanto no anime, muito, assim, criteriosas com o Ishida, principalmente com a depressão dele. Temos também a Yekumi Nishimiya, que é a mãe da Shoki da Yuzuru, que também tem cenas muito, eu acho que até posso dizer valiosas, muito fortes com as filhas dela. E temos o Takeuchi, que é o professor do Ishida e dos amigos dele, como também da Shoki. Então, esses são os principais personagens, em que a trama vai acontecer com eles, em que eles vão sofrer e praticar a ação. E agora eu pergunto, Bianca, de todos esses personagens que eu falei, qual personagem mais te chamou atenção, assim, no mangá que te fez refletir e tudo mais? Eu creio que o meu personagem favorito seja o Tomohiro. Eu acho ele extremamente necessário para a união da turma em si, porque ele foi bastante insistente para que todos se entendessem a um monte. Apesar de que houvesse resistência das outras pessoas, e também houvesse estímulo de outras partes da equipe, mas eu acho o Tomohiro essencial, porque ele, diferente das outras pessoas, ele não vai levar para uma visão negativa da situação. Ele sempre vai tentar entender por que aquilo aconteceu. Então, eu acho muito necessário ele na obra, porque sem ele, o Ishida não teria melhorado, já que no início, tanto do mangá quanto do anime, ele se mostra uma pessoa muito depressiva e negativa. E o Tomohiro vem aí para ajudar ele a se levantar e a reagir, né? Botar um cropped em cima da situação. Realmente, realmente. E é a partir da amizade que o Ishida começa, constrói com o Tomohiro, que ele tem toda essa mudança de se aproximar da Shoko, de criar essa amizade com ela, e ele cria esse elo de amigos, né? Muito interessante. Assim, eu também gosto muito do Tomohiro, mas um desses personagens que mais me chamou a atenção, que mais me fez refletir e até mesmo me questionar se eu já não fui uma pessoa assim, foi a Miki Kawaii. Justamente por isso que a Bianca já tinha comentado quando eu estava apresentando os personagens, de que ela pratica o bullying de forma diferente. Em nenhum momento do mangá, a gente vê a Miki, ela falando mal, assim, diretamente, ou então batendo, fazendo algo assim com a... com a Shoko. Só que ela vê, ela vê as pessoas fazendo isso, ela sabe quem são os agressores dela, mas ela não faz nada. Ela é aquela assim, se eu não estou participando, então não tenho porquê nem denunciar, nem falar. E muitas vezes nós somos assim, no ambiente que nós estamos, e que nós observamos. Então eu acho que ela nos faz refletir. E o principal, o principal de tudo, eu comecei a me perguntar, por quê? Por que ela faz isso? Por que que às vezes a gente faz isso? E tá muito relacionado a essa questão da autoestima. Ela tinha muito medo de ser rejeitada, tanto pelos... pelos... quanto pelas pessoas que não praticam bullying. Você quer falar, Juliana? Sim, eu acho muito interessante essa percepção, porque a gente vê que ela tinha muita necessidade de aceitação da equipe, e muitas vezes, apesar dela não participar diretamente do bullying, ela tava ali rindo, estimulando aquela situação de certa forma. Exatamente. Tanto que no tema que se domandar, ela é o pivô, ela que avisa, ela que meio que desmascara o Ishida, né? Isso, justamente porque ela acha que não tem nada a ver com a situação, sendo que ela sim tinha, e ela vai ser indagada pelos próprios personagens mais tarde na trama. Coisas que a gente vai ver durante as outras aulas. Exatamente, exatamente. Então, isso nos leva pra nossa segunda pergunta, já seguido com essa parte da conclusão do nosso episódio de hoje, que é o porquê escolhemos a voz do silêncio? Por que falar desses assuntos que é comum, que é recorrente, tem palestras, tem tudo, então por que reforçar isso? Justamente porque a voz do silêncio, ela consegue tratar desses assuntos de maneira crítica, madura e séria, mas sem perder essa parte, sem perder essa profundidade, mas também sem perder a leveza de estar falando com pessoas de todas as idades, de poder trazer esses assuntos de forma didática, de forma clara, de mostrar que tanto quanto a pessoa que sofre buia, ela tem problemas, quanto também as pessoas que praticam o bullying, também tem questões que precisam ser tratadas e principalmente se alientar que aonde ocorre isso, aonde ocorre o bullying, é dentro da escola e é o papel tanto do educador quanto das pessoas que estão orientando lá, trabalhar e despertar isso nas crianças para fazê-las refletirem mesmo as crianças, os adolescentes e os próprios adultos. É importante enfatizar que a nossa proposta central é que vocês como alunos nunca se calam, seja aquele que observa, seja aquele que sofre, então o mangá, A Voz do Silêncio, vem com essa, de modo bastante, como é que se fala, bastante sutil a ideia de que a gente não se pode calar diante dessas situações. Então, essa é a nossa proposta, que vocês, independente da situação que seja, não se calem em nenhuma forma e nenhuma circunstância. Exatamente, e se você está aqui porque você quer aprender um pouco de figura de linguagem, conhecer esse mundo do mangá, eu te aconselho a já procurar ou ler o mangá A Voz do Silêncio ou então assistir o anime que também já está disponibilizado na Netflix, se você tiver a conta e tudo mais. E se você já assistiu, tudo bem, é bom que você revisa, reflete, assiste de novo para conversar com a gente, para perceber, voltar lá e perceber coisas que talvez você não tenha percebido na primeira vez que assistiu. É isso, gente, sigam a gente nas nossas redes sociais, o arroba vai discordar pelo Instagram e não esqueçam de seguir a gente aqui pelo Spotify também. Agora vocês vão ficar com a nossa primeira audiodescrição que é introdutório, tem esse intuito de já fazer vocês emergirem dentro do mangá, dentro do anime, para vocês começarem a refletir sobre essas questões. Nos vemos no próximo episódio, fique agora com a nossa audiodescrição. Bem-vinda a Choco. Deitada sobre a cama desarrumada, a menina de cabelos rosados abre os olhos ao amanhecer. Em seguida, se levanta, erguendo os braços para se espreguiçar. Ela então passa a olhar ao redor, procurando alguma coisa com os olhos. Sua visão para sobre a mesa de cabeceira, focando no calendário enfeitado com adesivos florais e no horário que revela o relógio. Seis e meia. Passando alguns segundos, a jovem caminha vagarosamente pelo quarto, coçando os olhos, indo em direção à mochila escolar recostada à escrivaninha. Aparentando nervosismo, ela coloca seus livros dentro da mochila, levemente hesitante. Depois, se aproxima da penteadeira, revelando sua face juvenil no reflexo do espelho. abrindo a primeira gaveta e pegando seu aparelho auricular. Ela o coloca e sorri. Agora, a menina de cabelos rosados está sentada sobre a mesa da cozinha, juntamente com sua mãe e sua irmã mais nova. A primeira apresenta longos cabelos rosados, como a da menina. Já a irmã caçula possui cabelos negros na altura dos ombros. Enquanto comem pãezinhos e frutas, a mãe relata à menina de cabelos rosados a sua preocupação com o início das aulas da filha. As duas usam uma língua de sinais para se comunicar. Choco sei que está animada com as aulas, mas sei que também está nervosa. Eu também estou. Enquanto isso, a menina de cabelos escuros observa as duas conversarem, despreocupada e sorridente. Choco por sua vez interrompe as palavras de sua mãe. Não deve se preocupar comigo, eu estou preparada. Choco abre a mochila e mostra um bloco de notas rabiscado com algumas frases de apresentação. A mãe então se acalma e abre um leve sorriso, passando a se preocupar com a filha mais nova, que se sujava com as frutinhas que levava a boca. Na vizinhança, Choco caminha ao lado da mãe, conduzindo-se para a nova escola. Ouve-se o som dos pássaros, dos passos e do balançar das árvores com o vento matinal. Choco se distrai com os ruídos do aparelho auricular, mas consegue sentir a sensação da rua. A menina, antes sorridente, aparenta a preocupação. Com suas mãos sinaliza uma palavra, amigos. A mãe observa, suspirante. No fim da rua, os estudantes de ginásio caminham com suas roupas coloridas e mochilas para o portão de entrada. Choco olha para a mãe e as duas trocam despedidas. A menina, então, se mistura com a multidão de alunos, enquanto a mãe segue com o professor responsável pela turma da filha. Choco permanece estática em frente à porta de sua sala de aula. Atrapalha-se com os livros na mochila e sorria a bobada para os alunos que passam por ela. Um lápis cai. Ela trava e respira profundamente. O professor, de olhos cansados e óculos desajeitados, vestido com uma roupa de malha azul, aproxima-se de Choco. Está tudo bem? Precisamos entrar agora. A menina consente com os olhos, pegando o bloco de notas da mochila. Os dois adentram à sala de aula e todos ficam em silêncio. Choco, então, se posiciona em frente ao quadro negro e apresenta o seu bloco de notas. Nele, é possível ver as seguintes palavras. Olá, meu nome é Choco Nishimiya e eu sou surda. E assim começa a nossa aventura. Até o próximo episódio. tchau. 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 Obrigado.